E hoje o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou no Rio de Janeiro que o Brasil vai produzir vacina contra rubeula e sarampo para exportação. A ideia é priorizar os países mais pobres e a previsão é de exportar 30 milhões de doses a partir de 2017. Hoje a vacina é produzida por apenas um laboratório no mundo, localizado na Índia. O acordo foi feito por um laboratório da Fiocruz, ligado ao Ministério da Saúde, e uma fundação norte-americana. Essa é a primeira vez que o Brasil produz vacina para exportação, usando tecnologia inteiramente nacional durante todas as fases do projeto. O Brasil já erradicou a rubeula em 2009 e o sarampo no ano de 2000.